Uma cadeira vermelha, seguidores fazendo perguntas polêmicas, uma cachorra pegando meu pé e a cabecinha dela aparecendo, e um vídeo informal para vocês, porque tem tempo que a gente não faz. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou a Letícia Secato, comenta aqui uma pergunta polêmica para eu responder no próximo, se inscreve, dá um joinha, minha cachorra Mia, às vezes, foi ela que miou agora. Alcacusilva, tem uns Instagrams difíceis, né? Por que vocês colocam esse nome? Você quer ter filhos? Sim, eu quero ter três filhos, quatro com Fridelena, quero ter três filhos seres humanos, não faço questão que eles venham do meu ventre, tá? Na verdade, eu tenho muito mais o desejo da adoção do que o desejo da maternidade, confesso que eu não sou muito apegada a essa coisa do barrigão, amamentação, não é uma coisa que me enche os olhos, nunca foi. Mas a adoção é uma coisa que me enche os olhos, então eu pretendo, tô com medo da Frida cair, eu pretendo com uns 35, 33, talvez, ter filhos, independente de relacionamento, né? Claro que se eu tiver casada é melhor, mas se eu não tiver, eu queria adotar mesmo assim, porque eu acho muito legal. Que mais? Qual a posição número um da mulher? Aquela que ela chega lá, acredito que seja o orgasmo, com mais intensidade. Sinceramente, eu acho que isso é muito pessoal, né? Não sei se... Tipo, ai, as mulheres... Eu sei que os homens têm um fetiche, né? Alguns fetiches, mas eu não sei das mulheres qual é a posição. Não sei mesmo. Vou ser que a mulher comenta aqui. Quem botou essa pergunta foi o Roberto Ribeiro, 1910, essa pergunta é sexual. Lucas Underline Culto. Oi, Lê, você gosta de ir na igreja? Sim, gosto de ir na igreja, vou toda semana. Mi.Lira. Já pegou alguém do mundo da internet, digo, do meio em que vive? Instagram, YouTube, algum famoso, né? Em geral. Nunca, nunca fiquei com nenhum famoso em geral. Luisa.aragão. Já aconteceu com você de um cara te chamar... É porque tem pergunta que é tão grande que não cabe nesse quadradinho no Instagram, mas vou ler o que der. Já aconteceu com você de um cara... A Frida é muito engraçada, Bruno. Já aconteceu com você de um cara te chamar pra sair e você responder que sim e ele sumir? Nossa, tô muito gripada. Já aconteceu do cara marcar e um dia antes ele meteu um caô e falar... Ai, não vai dar pra decidir isso e disso. Agora, de sumir, não. Mas se acontecesse, eu nunca mais ia olhar pra esse cara. Até esses caras... Esse cara que uma vez marcou de sair comigo e falou que ia pra não sei aonde... Eu nunca mais quis sair com ele. Não acredito em ninguém, gente. Não acredito. Quem quer, dá um jeito. Nem que ele falasse... Só posso uma hora da manhã. Pode ser. Aí sim. Agora, não dá? Acabou. Nunca mais vou ter essa chance. No último... Ó, João Underline Victory. No último vídeo que você postou, os comentários... É de dar ranço. Como você responde sobre eles? Simplesmente não respondo. Na verdade, eu aprendi que nós, seres humanos, quando tem algo negativo, a gente não consegue ser racional. Tipo, tem mil comentários... Ai, tem um pelo no meu nariz. Tem mil comentários bons e cem ruins. As pessoas vão focar no ruim e vão falar... Putz, tem chuva de comentário ruim. Não, não tem. Tem chuva de comentário. E 10% desses comentários são ruins. Você vai focar nos 90% ou nos 10%? Entendeu? Eu passo assim, despercebido. Não absorvo nada. Alguns eu apago, porque senão o YouTube vai me banir, achando que meu conteúdo é ilegal por conta dos xingamentos e ofensas. Mas, na maioria das vezes, eu simplesmente ignoro e... Não, não me afeta. É um exercício diário isso. Já tem muito tempo que eu trabalho meu psicológico pra conseguir ler e... Ignorar. Diogo Coura, qual de seus vídeos que você reviu e acha que você mais mudou? Todos, todos, até 2017. Até, é, até 2017. Eu mudei muito. Eu falava de uma forma que eu não falo mais. Eu xingava xingamentos que eu não xingo mais. Mudei muito, cara. Madureci. A verdade é essa. Hoje eu não acho que eu preciso ser efusiva pra mostrar o que eu tenho pra falar. Antes eu era explosiva, efusiva. Não sei, acho que era a fase mesmo da minha vida. Hoje eu não quero mais ser essa pessoa, não quero passar mais essa imagem. Acho que o meu conteúdo pode ser passado de uma forma mais madura. Porque o público que eu quero atingir também é mais maduro. Não tenho pretensão nenhuma de ter um público-team. Pra ter mais seguidores ou mais audiência. Marília Batista Underline. Namoraria alguém mais novo que você? Sim, já namorei um cara 3 anos ou 2 anos mais novo que eu. Recomendo. Não. Mas já namorei caras da mesma idade que eu e foram muito mais retardados do que o mais novo. Então, tipo... Né? Às vezes não quer dizer muita coisa. Antônio Ponto Proença. Como você lida com os comentários de cunho sexual em seus vídeos? Mesmo jeito que eu lido com os comentários ignorantes. Eu não gosto, não acho relevante, simplesmente não absorvo, não levo pra minha vida. Jamile Underline Yasmin. Como foi sua primeira vez? Minha primeira vez foi uma merda, como todas as primeiras vezes. Mas foi com o namorado, então. Não foi nada que eu tivesse que me arrepender. Entendeu? Foi planejado. Aí Marília Batista Underline, que falou a pergunta do novinho, falou... Já beijou mais de um em uma noite? Sim. Já beijei vários em uma noite. Quando eu era mais nova, então... Acho que eu já fiquei com quatro em uma noite. Quando a gente é novo, gente, a gente tem que, ó, viver essas fases aí. Senão depois, quando você ficar velho... Vem... Fridelena, para de comer meu chinelo, minha filha. Senão depois, quando você ficar velho, vem a conta. Você vai querer fazer o que você não fez. Nilson Underline, do Underline Forró. Já teve vontade de ficar com um seguidor? Nunca. Nunca na minha vida. Olha, essa é bem polêmica. Nath Andrade. Quando terminou, você foi atrás? Ainda tem em rede social? Bom, meu término foi muito constrangedor, porque eu não morava à distância. Então, eu terminei por celular. Então, eu não fui atrás, mas eu quis conversar. Eu terminei na raiva e depois eu quis conversar para que ficasse tudo bem, não voltar. Ficasse tudo bem para que eu me sentisse melhor. Então, eu não fui atrás para voltar, fui atrás para conversar, sim. Acho que os dois, né, queriam conversar, enfim. Ninguém foi atrás de ninguém. A verdade é essa. A gente só queria terminar da forma correta. E se eu tenho em rede social? Não. Não tenho, nem pretendo ter. Sei lá, pelo menos por um tempo. Acho que você precisa não ver as coisas que seu ex faz, porque existe uma coisa chamada sentimento de posse, que é completamente diferente de amor. É um sentimento natural que você tem pela pessoa que convive muito tempo com você. Então, às vezes você vê uma coisa que te faz mal, ou outras que você não gostaria de ver. Na dúvida, é melhor não ver nada. Eu não bloqueei, mas eu parei de seguir. Meu doce desejo, Tainá tentando me tombar. O que você acha do Felipe Neto? Para mim, hoje, o Felipe Neto é um influenciador que escolheu um público que pudesse dar maior retorno. Ele deixou de fazer por amor e faz pelo retorno. Então, se ele precisasse ter uma opinião para poder gerar polêmica, ele vai ter. Se ele precisasse ser bobo e pintar o cabelo, ele vai pintar. Porque ele está focado em ser o maior, independente do que ele precise fazer. Essa é a minha opinião hoje. Opa! Pedro J.S.U.S. Você já tirou a virgindade de algum cara? Quando eu perdi a minha virgindade, o meu namorado também era virgem. Então, sim, já tirei a virgindade. Isso é muito engraçado. E a última pergunta, e uma pergunta que muitas pessoas me mandaram. Vou escolher do meu amigo Caio. E o quadro de entrevistas com o Famosos não foi pra frente? Então, galera, não foi pra frente. Eu tomei um baque com o Luan Santana, né? Tomei um baque de realidade, de como nem tudo que parece é, né? A simpatia que você vê não existe. Mas não foi por isso. Eu acho que a parceria inicial que eu arrumei, ela não foi boa pra mim. Não me trouxe uma estabilidade no sentido de que vou me deslocar, e fazer um trabalho bem feito, não me trouxe essa estabilidade. Eu acho que eu teria que demandar muito esforço pra conseguir uma coisa e que com outros parceiros talvez eu não precisasse tanto. Então, por enquanto eu suspendi esse quadro porque a parceria não deu certo. Talvez eu volte, mas eu não sinto tanto desejo, porque o baque que eu tive com o Luan Santana foi muito grande, de descaso, de desrespeito, enfim. Daí eu resolvi pra 2018 anular, mas eu não fecho ciclos na minha vida, eu não fecho portas na minha vida. Então, talvez em 2019 a gente recomece esse plano de uma outra forma, com outros parceiros, de uma forma mais estruturalizada. E aí sim, deu certo. E é isso. Um beijo. Tchau!